Com ela, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde, nossos ouvintes. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Hoje nós trazemos aqui um assunto polêmico, importantíssimo para o debate na nossa sociedade e à luz da neurociência, de dados, dados inclusive pelo mundo, de políticas públicas pelo mundo também. Hoje nós falamos aqui no Consciência no Cotidiano sobre o tema aborto. E o que você tem para contar um pouco mais para a gente a respeito desse tema super espinhoso, mas necessário de ser colocado em termos políticos e científicos também na nossa sociedade, Cláudia? É, bastante complicado, porque eu até pensei assim, é um assunto bem espinhoso, bem difícil, não tem resposta fácil e o papel do Consciência no Cotidiano, lógico que sempre olhando nos dados, é a gente fazer uma reflexão. Então, nós vamos começar essa reflexão mostrando, e assim, isso eu faço comigo, Pétria, eu fiz esses dias, estudando o assunto, pensando no assunto, e para mostrar as nossas inconsistências, nós temos viés da confirmação, ou seja, nós temos incoerências e inconsistências cognitivas, e quando a gente adota uma postura, no caso do aborto, seja a favor ou seja contra, a gente adota essa postura, fica totalmente ligada a ela, e a gente ignora a opinião do oposto. A gente nega, nem ouve. E eu acho que o primeiro papel aqui... E muitas vezes ameaça o outro que tem opinião contrária. Isso é isso, eu vejo sempre acontecer terrível. Então, é assim, o meu papel aqui, inclusive, pode até ser atacada pelos dois lados, de quem é contra e de quem é a favor, porque eu vou sempre trazer o outro lado de qualquer coisa que eu for falar. Inclusive, eu já começo de uma parte extremamente difícil, porque quando a gente está falando do aborto, até a palavra feto ou bebê já tem uma conotação, e pode ter, inclusive, uma manipulação. Então, ir adotar, quando é um feto que, digamos, não tem vida, que a conotação é essa, ou um bebê com vida, é extremamente difícil. Não existe um consenso científico. Existem alguns dados de sistema nervoso no desenvolvimento dentro do útero, que poderia dizer cinco meses, mais ou menos, três meses, mas o três meses, por exemplo, até três meses para o aborto, é muito mais relacionado à saúde daquela mulher, e, digamos, a saúde, porque se for ter a saúde do feto bebê, bebê feto, eu prefiro falar assim, para não ser tendenciosa. É até três meses para a saúde da mulher em primeiro lugar. Então, não necessariamente questionando essa questão da vida, porque, por exemplo, a gente, até mesmo consciência, é algo extremamente difícil da gente definir para a gente. Por exemplo, tem estudo de neurocientista brasileiro mostrando que pássaro tem consciência. A gente tem a defesa dos animais pela vida dos animais. Então, é bem complexo. Mas, para mostrar a inconsistência e o nosso viés da confirmação, a maioria das pessoas que são a favor do aborto são contra a pena de morte. E a maioria das pessoas que são contra o aborto são a favor da pena de morte. Nem todas encaixam, mas a maioria estão assim. E, em geral, o raciocínio que se faz para ser a favor de um e contra o outro já mostra uma inconsistência cognitiva. Perfeito. Já mostra um viés da confirmação. Por quê? Nós temos duas formas de fazer avaliações morais. Uma é a categórica. Filósofo-chefe dessa é o Kant. E, na categórica, você considera direitos e deveres, mas, principalmente, direito. Então, por exemplo, se você é contra o aborto, você é direito da vida do feto bebê, bebê feto. E, direito, e você também é contra a pena de morte pelo direito daquele condenado a viver. É igual. Em geral, não é assim que se faz o raciocínio. Para quem é a favor do aborto, é o direito da mulher em detrimento ao direito do bebê feto ou e, mas é o direito do condenado a viver, ou seja, do condenado e da mulher, mas não é daquela vida ou do feto do bebê. Na verdade, essas inconsistências são porque a gente considera o direito, mas não considera a consequência. E a forma consequencialista de avaliar essas situações é o que a gente chama de utilitarismo, muitas vezes. O pai dela é o Bentham. Então, quando a gente vai olhar, a gente tem que olhar. Eu estou fazendo uma análise das consequências, por isso eu sou a favor ou contra. Eu estou fazendo uma análise dos direitos, e por isso eu sou a favor ou contra. E a gente vai percebendo o quanto nós somos inconsistentes. Por exemplo, um vegetariano que não come carne pelo direito dos animais, mas é a favor do aborto e não considera o direito do feto o bebê, mas considera o direito da mulher. Ou a questão, ou então vamos pegar um outro exemplo, do que considera o dever da mulher de ter o bebê feto, mas a sociedade não tem responsabilidade com ela. Ou o não quero saber do condenado, ou sou a favor da pena de morte, e também não tenho dever. Não tenho culpa dele ser, e não tenho dever nenhum com ele. Só estou dando, assim, alguns. Está confuso ou não? Não, está perfeito. Por quê? Direitos e deveres. Aí a gente tem que considerar o direito de todo mundo. Então, uma das grandes críticas da filosofia, quando a questão é o aborto e a pena de morte, é a questão dos direitos de todos. E na questão do aborto, quando a gente fala do direito da mulher, é o direito da mulher em detrimento do direito do feto o bebê e do direito do pai. Imagina que o pai queira e a mãe não queira, mas pensa de uma questão mais das consequências. Então, é muito difícil a gente conciliar, em quase tudo, mas principalmente nessas questões extremamente controversas, as consequências e os direitos de todos. É extremamente complicado. Isso era, assim, só para... Fazer a introdução dessa história. Para fazer uma introdução. É. Mas aí você pode pensar assim, ok, né? Então, se a maioria da inconsistência está, porque, em geral, a pessoa é a favor de um e contra o outro, então, no Brasil não tem inconsistência nenhuma, né? Porque o Brasil é contra a pena de morte e é contra o aborto. Então, tem o direito do condenado, ele vai continuar vivo. Tem o direito do feto, o bebê, vai nascer, vai viver, vai ter vida. Concorda comigo? Concorda totalmente ou não? Não somos inconsistentes? Difícil, né? Está tudo bem? Não está, né? Não está tudo bem. Porque, na verdade, mesmo que seja o foco dessa forma, você está, então, dando o direito daquele feto bebê vir a nascer, aquela mãe não tem direito de escolha, e o condenado tem o direito à vida, né? Não está na pena de morte, mas está na prisão brasileira e ter pena de morte, qual é a grande diferença? Porque está sendo tratado, está sendo reabilitado, também não está sendo. Então, você dá os direitos de vida para o feto bebê e você dá o direito ao condenado de viver, mas, na verdade, você não está cuidando nem de um e nem do outro. Totalmente. É uma hipocrisia tamanha, né? A maneira, o sistema, a maneira de olhar para isso. E aí que tem a construção de uma política pública, até não sei se você vai trazer para a gente alguma coisa do que acontece pelo mundo, porque precisa ser olhado com mais frieza essa questão e ter um debate menos religioso, né? E mais científico, mais assertivo. Eu não tenho religião, mas eu acho complicado também a gente falar que é menos religioso, porque se a religião está muito ligada a essa questão da moral, da filosofia, fica difícil despregar. Não tem como, né? Não tem como. É difícil, eu acho que tem um... É difícil, mas, assim, buscar para o religioso que ele seja coerente também. Eu falo religioso quando entra essa... Quando nubla, né? E muitas vezes, quando você vai para um lado fanático, é quando você não quer ouvir o outro, quando você não pondera um diálogo. É nesse sentido que eu falo, né? Sim, com certeza. É delicado, é bem delicado. Aí você fica no famatismo. Só que o que a gente vê é que nessa questão, as próprias palavras são extremamente complicadas. Porque, por exemplo, se eu usar só feto, eu vou estar dizendo, praticamente, que não é vida de jeito nenhum. Então, não é uma pessoa que poderia nascer e viver. e eu vou desconsiderar essa existência desse direito que deveria ser considerado. Agora, se eu uso bebê, o contrário. Eu vou estar também manipulando e também querendo dizer que sempre ter vida logo não pode. Então, é difícil fugir desses tipos de armadilhas. Mas, vamos lá. Seguinte, uma das coisas muito importantes é que, levando todas essas considerações e mostrando que quem é contra não tem como negar muitos argumentos do lado a favor e vice-versa. É essa reflexão que eu acho que é mais importante aqui para a gente, para os nossos ouvintes fazerem, porque, normalmente, a pessoa tem um posicionamento. Ou eu sou contra ou eu sou a favor do aborto. raros são aqueles que não têm opinião nenhuma. Mas, seria fazer o exercício de pensar quais são os argumentos do outro lado que eu preciso considerar e onde é que a gente consegue se aproximar. Foi o exercício que eu tentei fazer todos esses dias enquanto eu olhava todos os textos, todas as pesquisas em relação a isso. E aí, na questão do aborto, uma coisa que é muito importante é que a maioria das mulheres que querem fazer o aborto, mas não têm acesso a um aborto legal, vão tentar abortar de qualquer forma. E aí, que eu digo que, por exemplo, no Brasil, tanto esse feto bebê quanto essa mulher estão largados. Por quê? Você defende, você é contra o aborto, então você defende o direito desse feto bebê, só que você não está cuidando. Por quê? Se essa mulher tenta o aborto, a chance dela ter problemas de saúde e o feto bebê nascer com problemas é muito grande. o que piora mais ainda a situação. Então, na Organização Mundial de Saúde, mostra que não é só no Brasil. Os locais onde o aborto não é legalizado e não existe condições de saúde para a saúde da mulher que vai praticar o ato do aborto, ela vai fazer de forma extremamente insegura. Aí, na questão consequencialista, esquecendo a questão do direito, fica tudo muito mais caro. Problemas de saúde para a criança que nasce, problemas de saúde para a mulher. Isso é uma questão gravíssima. Aí, eu, levantando em consideração, deixando então um pouco do viés da confirmação sobre essa história de ser a favor ou contra, só para a gente poder refletir. e pensar numa das hipóteses mais estudadas e faladas nos últimos, nas últimas duas décadas, é a hipótese do Dona Hill, Dona Hill e Levitt, sobre uma relação de causa e efeito entre a legalização do aborto e redução e redução de crime. Essa é uma hipótese. Eles têm evidências, apresentam evidências para essa relação de causa e efeito, mas existem críticas. Então, não é uma coisa tão simples assim. Mas, o que é muito difícil da gente contestar é a relação. existe uma relação onde o aborto é legalizado, você tem nos 20, 18, 20 anos depois, uma redução de crimes. Pode ser que seja uma relação causa e efeito e pode ser que não. É todo um contexto em volta que faz com que aonde você tem legalização de aborto, você tem menos crime. Isso vem da década de 60, estudo sueco com mães que eram negadas terem aborto. A chance dos filhos se envolverem com crimes era muito maior. E você lembra um programa que a gente fez sobre a história da violência e do crime no Brasil? Por que a gente está no topo? O que acontece? Na China, por exemplo, o aborto é legal, mas ele é legal por questões completamente diferentes, por exemplo, de estados, da maioria dos estados nos Estados Unidos. E um estudo na Europa com 16 países onde existe a legalização do aborto corrobora com a teoria desses dois autores de que, sim, eles encontraram também a mesma relação. Onde foi legalizado o aborto, existia uma relação com uma redução dos crimes naqueles 16 países europeus. daí que se a conversa por quê? A conversa é muito mais fácil, vamos pensar. O que você acha que é mais fácil de acontecer, Petra, no Brasil? É voltar a ter pena de morte ou é legalizar o aborto, por exemplo? Nossa, Cláudia, que difícil voltar a pena de morte, eu acho, num país como o Brasil. É muito difícil, né? no mundo inteiro. É, mas sei lá, eu não sei. É como se a gente estivesse mais no caminho, por exemplo, de legalizar. Mas aí que está, como que as pessoas que são, por exemplo, que esses argumentos ajudam e fortalecem a, digamos, a quem a defende o aborto. mas o problema é que as polarizações das pautas, se as pessoas não tentam se aproximar do que é importante para o outro, você não consegue um denominador comum. Se a violência no Brasil é tão importante para a gente, é de se considerar uma atitude dessa. Porque se você vai, é muito difícil, ainda mais que é uma área que eu entendo, que eu vou pesquisando, eu encontrei um artigo interessante de autores brasileiros sobre a violência no Brasil. E eles relacionam que os fatores de aumento de violência no Brasil são aumento da desigualdade, mas que, na verdade, quer dizer empobrecimento, né? Se aumenta a pobreza, você tem, olha, mais jovens homens na população, porque a violência, ela é, o autor da violência e dos crimes no Brasil e no mundo, em geral, são jovens homens. E o alvo da violência também são homens jovens. O pico é de 18 a 25, 27 anos. Arma, acesso à arma, ter armas e uso de drogas. E aí, eles estudam no Brasil quem comete os maiores crimes. Quais são as chances da pessoa cometer crime? Homem, pobre, que foi maltratado pelos pais, ou pai ou mãe, cujo pai ou a mãe bebe, ter muitos irmãos, ter problemas mentais, não estar estudando, estar trabalhando. Não é essa figura, tá, Petra? Não é essa figura, mas é, são várias condições que aumentam as chances de se envolver com o crime. O que, infelizmente, corrobora a teoria do Dana Hill e do Leavitt. é um assunto extremamente difícil, mas, olha a bomba, mais uma reflexão. Esse mesmo raciocínio de consequências, né, da consequência de você não ter, digamos, você ser contra o aborto e você não permitir o amor, o aborto, digamos, se essa é mais uma evidência a favor da teoria deles, de que 20 anos lá você vai ter, você vai ter mais crime ainda, ou seja, se você não tem um aborto, você vai acabar continuando com os mesmos crimes, mas esse tipo de raciocínio também pode ser usado pra defender a pena de morte. É assustador. Mas, mas, não tem como a gente simplesmente ignorar e não conversar. O que não dá é que nessa polarização ninguém consegue conversar, não existe formas a gente conseguir algum avanço, as mulheres... Ah, e detalhe, um outro estudo, aí voltando, mostra que a teoria do Levitt e do Donohue, né, da relação entre você legalizar o aborto e você reduzir a violência lá na frente, não é pra aborto em qualquer idade pra qualquer mulher. É aborto de meninas, adolescentes, jovens, começo da jovem. É muito, isso diz que é o maior peso. Então... Pando pra manga, amiga. É. Vamos voltar, a gente tem que falar muito disso e tocar nesses pontos que são super polêmicos, mas que tem que, a gente tem que trazer aí o contraditório pra que as políticas públicas avancem. Estão me perguntando... Argumentos contra, favor, por favor, nas minhas redes sociais, Cláudia Feitosa Santana, tem artigo, encontrou outras coisas, pode me mandar. Marcelo até mandou, Marcelo Leão, qual é a rede social da Cláudia? Arroba Cláudia Feitosa Santana, tá, gente? Eu só tenho dificuldade pra usar Twitter. Ah, nem precisa. É isso, eu não queria defender nenhuma das duas pautas e, assim, lembrar que se a gente precisa desse olhar da consequência pra pensar numa legalização, não dá pra simplesmente ter aquele argumento pobre, porque dentro da filosofia do direito e da moral é extremamente pobre dizer que é o direito da mulher, ponto sinal, e desconsiderar quem é contra o aborto por os outros direitos. Cláudia Feitosa Santana com a gente aqui no Consciência, no Cotidiano, querido, um beijo imenso, até sábado que vem. Obrigada. e aí